A escolha de um prefeito exige responsabilidade e critério da nossa parte. É a sua vida, a vida da sua família, dos amigos e de toda a população que depende dessa escolha. Por isso você tem que ter muita cautela e pensar bem quando você for votar. E aqui em Telemacoborba eu quero pedir o seu voto pro meu candidato a prefeito, o Valdomiro Bereza, que você conhece, que todo mundo na cidade conhece, ele pra prefeito e o Moisés, que é o meu candidato a vice nessa chapa fantástica, nessa dupla fantástica, o Moisés é do meu partido, uma pessoa de bem, um rapaz religioso, e o Valdomiro é uma pessoa que você conhece, o Bereza, é de confiança do prefeito que já fez um grande trabalho e que vai continuar esse trabalho fantástico pra Telemacoborba. Dia 7 de outubro, em Telemacoborba, é importante que você ajude com seus familiares, com seus amigos, eu peço o seu voto pro Bereza. Dia 7 de outubro, vote Bereza!